Sem ter um abrigo na terra, o homem consegue viver Ou mesmo distante do lar, sofrendo sua vida com luz Porém nunca se pode ocultar, e o mais importante é preciso saber Sem Jesus ninguém pode viver, todo mundo precisa saber Sem Jesus ninguém pode viver, todo mundo precisa saber Todo mundo precisa saber, sem Jesus ninguém pode viver Sem conhecimento na vida, o homem consegue viver Porque a ciência se finda, com ela se vai ao saber, porém nunca se pode ocultar E o mais importante é preciso saber Sem Jesus ninguém pode viver, todo mundo precisa saber Sem Jesus ninguém pode viver Sem Jesus ninguém pode viver Todo mundo precisa saber, sem Jesus ninguém pode viver Sem Jesus A CIDADE NO BRASIL